Pimenta Mix na balada Que desde 2009 vem marcando presença no cenário da música pernambucana Fazendo uma misturada de reggae, dub, pop, rock E eu acho que eu não esqueci mais nenhuma, né Eric? Boa noite Boa noite pessoal É, o Trindade Dub é essa mistura, né? De reggae com rock, dub E esse novo projeto é o Dubmine Que a gente tá tocando o disco Nevermind do Nirvana Em dub, em reggae E quem pode falar mais um pouco é o Rasta Marquinhos aí Então vamos lá, vamos passar pro outro lado da mesa aqui Marcos, muito boa noite também A gente já conferiu aqui, vocês já fizeram a primeira apresentação Tocaram a música, muito show de bola Quem não conhece ainda, depois confere no YouTube Tem uns vídeos muito legais Mas ao vivo é sempre outra história, até tava falando com o Marcos E esse novo projeto de vocês, fazer esse tributo ao Nirvana Como é que surgiu essa ideia, como é que surgiu esses ensaios Pra chegar esse projeto final, boa noite Boa noite A ideia começou assim, foi eu que tive a ideia na verdade Eu tive esse clique, esse clink E a gente queria fazer também uma proposta diferente A gente tá com esse show da gente já faz um tempão E a gente queria mudar mesmo o repertório Agora vamos pegar um disco clássico da música mundial E vamos transformar ele na nossa linguagem Aí foi esse foi o desafio Foi um grande desafio A gente tá desde o carnaval Acabou o carnaval, a gente começou a ensaiar E ficou pronto agora, em julho A gente já fez dois shows E agora a gente vai fazer essa temporada aqui Pra divulgar esse show Mas é único e exclusivamente com música do Nirvana Ou vocês colocam algumas músicas autorais no meio do repertório? A gente bota o nosso tempero, as nossas músicas Que a gente tem o nosso repertório autoral A gente tem um EP que foi lançado em 2011 Que se chama Na Boa Vista Também Tem Que tá disponível no Céu de Clode pra baixar E a gente toca as músicas da gente Tocam as músicas também de bandas consagradas do reggae Bob Marley, Peter Tosh, Sublime E tudo na nossa pegada mesmo Que é a pegada meio reggae rock Que a gente tem Antes da gente continuar falando aqui da banda Tem um projeto muito legal O nome Capibar não é pra menos A gente tá na beira do rio Capibaribe E a gente vai falar aqui com o Silvio Porque ele vai explicar um legal, um bacana Não sei se dá pra ver aqui mais atrás da gente Toda a decoração do bar é feita com objetos São tirados do rio A galera pega, faz uma limpeza Depois vai decorando aqui todo o bar O Silvio pode falar melhor com a gente Só passar o cabo pra cá, rapaz, pra ficar legal Silvio, explica melhor pra gente essa ideia Desse projeto de reciclagem Da limpeza do rio E também de usar como decoração pro bar Boa noite Boa noite É o seguinte Esse projeto é feito pela proprietária aqui do espaço Se chama Dona Socorro E ela tem essa proposta muito interessante Que ela tem um projeto chamado Recapibaribe Que é o seguinte Eles promovem sempre Essa arrecadação de alimentos Pra poder, dessa arrecadação E os fundos que a gente conseguir A gente fazer essa limpeza no Capibaribe Com os moradores Os ribeirinhos que moram aqui na localidade E aí a gente vem com essa proposta também Trazendo o Trindade Dump Pra esse projeto Porque a gente vê que É muito necessário ter essa limpeza Porque se você for contar Todos os lixos que eles já tiraram daí É impressionante Então quer dizer É uma proposta que Que a gente faz com Toda a garra Independente mesmo Mas a gente faz esse projeto junto Em parceria Todo mundo junto Se junta a comunidade E fazer esse projeto E a proposta do Trindade Dump É essa mesmo assim Fazer essa parceria com o Recapibaribe Pra arrecadar esses alimentos E fazer essa distribuição Com os moradores E assim fazer a limpeza A gente tá com o projeto até o fim E a gente vai fazer todas as quartas-feiras Aqui no Capibá Junto com o projeto Recapibaribe Trindade Dump Com o seu mais novo show Dump Mind Do disco do Nirvana Never Mind E a proposta é essa Se juntar todo mundo Chamar todos vocês Pra vir também colaborar com esse projeto Trazendo seus dois quilos de alimento E 10 reais ou 15 reais inteira Pra esses fundos A gente usar justamente nessa arrecadação Pra gente fazer essa limpeza A limpeza desse rio E eu queria convidar todos vocês Todas as quarta-feiras Esse projeto aqui Dump Mind Do Trindade Dump Vai tá gerando aqui na alta Viu por aqui Capacete Televisões de várias polegadas Fugão Computador Placa de trânsito A gente encontrou também por aqui Tem um orelhão ali Depois esse depo também Tem um orelhão ali, amigo É um negócio impressionante Então esse é um projeto E é interessante como forma de decoração Mas não é interessante A forma como essa decoração Acabou sendo conquistada E acabou vindo para aqui Então tem essa consciência Então é muito bacana Então por mais que você Não queira Vim aqui Mas passa, colabora Ajuda Até também a limpar Ou não jogar Como disse o Silvio E quem quiser acompanhar mais Ou quem quiser passar a conhecer O trabalho da Trindade Dump Como é que faz? Quais são os canais de acesso? A gente tem a nossa página A gente tem a nossa página no Facebook Que é www.com.br Trindade Dump E mandamos um grande abraço Para o Pimenta Mix É nós aí galera Valeu velho Tamo junto Pimenta Mix Na balada A gente tem a nossa 쓰 Obrigado.